Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apressado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Amigo, como é bom estar ao seu lado Porque meu coração bate mais apressado Meu mundo está repleto de amor, de amor Só porque senti o seu calor E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem Que abraço bom Que abraço bom Que abraço bom Que você tem E eu quero um super abraço Para que eu me sinta um super amado Abraça já! Que abraço bom, que abraço bom Que abraço bom que você tem Que abraço bom, que abraço bom Que abraço bom que você tem Abraça já! Amém! E aí 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 E aí